Música Guarda as ocorrências Entra no posteio Dá uma olhadinha Isso é a normalidade Tem aquelas festerias que os cara fazem É Ah é pra casa Então mano É pra casa Tudo correto Vai sair uma QRU pra mim aqui Vai sair uma QRU Põe as pessoas suspeitas Eita pega Que isso Sei lá Essa moto deu uma QRU É assim Atua que vem pra frente Ó tô com uma pessoa suspeita Na estrada Bora vamos nadar amanhã Ó O carro faz isso A gente não usa sirene Porque o LSV7 não deixa É verdade A única coisa que não Engraçado que no off-line ainda acerta Olha Eita O carro fechou Que foi? Fechou ser bonito O carro ali quase bateu Não eu sou motorista né cara Que isso Onde é aqui Por essa área Tá nessa área aqui Quer descer Dá pra descer aqui ó Tem que Peraí vou descer aqui positivo Que coisa eu chamo Positivo Aqui não Não apareceu nada Nunca tinha visto Tem Vou descer então Desce aqui Pega a moto e desce Desce aí pra procurar Procurar aí Ó Que beco louco Nunca tinha visto esse beco Cadê a pessoa suspeita? Não achei nada ainda Não achei nada A pessoa suspeita Ainda não vi também não Ainda não vi também não Tá lá pra cima Tá lá pra ver Tô entendendo Eu acho que é new aí trote Pra cá Será que não é lá em cima não? Então Quer dar uma A volta aqui ó Bom Se não achar nada Porque daí é new né É Bom a gente Pelo menos eles chamaram E vê que a gente Tá fazendo nossa parte É Patrulhando ao redor Pegar de patra mão aqui mesmo Segunda informação A pessoa suspeita É por aqui ó Pode voltar aí Pode voltar? É aqui É aqui mesmo Diz que é lá embaixo mesmo Mas É new Passar pro cupom que é new Dá pra entender Dá pra entender isso? Ambulância aí ó Calzando Ó Ó Esse carro aí Andando na ambulância Calçada Tá louco Esse cara aí Ambulância velho Vai vir aqui de novo? Tá Dá mais a última patrulhada Se não tiver nada Porque não tem nada mesmo É aqui no matinho também não tem nada Se acabou aí né Eu ouvi o barulho da pancada Tem cara? Não tem nada Eu dei um tiro na voia pra estirinha Eita cara Se matou Eu ouvi tu se matando É new mesmo Passar pro cupom que é new Tem nada não Eu tô matando Eu tô matando É new mesmo Trote Vamo retomar Que é rio de uniu aí Copom Opa Vou pelo beco de novo Descer em primeira pessoa Ó ali ali ó Ó o caboquinha aí Vai Coloca a mão na cabeça Não causa hein Não Coloca a mão na cabeça Caralho Isto é tão boa hein Vai parou parou Coloca a mão na cabeça rapaz Vai enquadra nele ali Tiringues Bata uma geral nele Deu ruim Portela Tá bom Não tem nada Não achou nada Não achou nada Lembou Deu um enquadro e não achou nada Só que ele levou um balaço mesmo Só que ele levou um balaço mesmo Quem mandou correr Quem quiser vai pro pé Tem alguma que riu ainda? Tô aguardando os detalhes aqui Ó parece ter um homem aí É É Ligou 190 Informando que tem tiros disparados Tá ouvindo barulho de tiros aí Vamo lá dar uma olhada Gostoso é jogar de bocã hein Acho da hora Você entra em qualquer lugar né É E essa área aqui também faz tempo que não patrulha aqui Tem dessa Nós só ficamos na nossa área lá Mas essa aqui é a área dos outros né Aqui ó Mas os caras estão de férias Aqui ó Esse caboclo aí? Positivo Senhor polícia Opa Opa Que pô Que pô Que pô Não dá nem tempo Tira no cu dele Ponto quarenta Ponto quarenta hein Da corporação ainda Filha da mãe Já era Ela e o Ambulância Vou chamar o SAMU Ponto quarenta Dá um sono aí Deixa eu olhar aqui Tá de boa aqui viu Tá de boa? Tranquilo Já era É Ambulância não quis vir Não quis vir Não Ela não quer vir porque já tá morto A EML tá caminha ali Tem uns carros lá tiros lá na frente lá ó Tem que tirar do meio da rua Vou tirar eles lá Volta 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 Tá aqui preservando aí Vai 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 pra lá pra lá pra lá Vai Bora Volta todo mundo Nada me causar aqui Até os carros voltou Portela Olha lá Causando mesmo Agora podemos retomar e deixar pro IML Até os carros voltou Achei que tava abandonado os carros Olha esse lugar aqui ó Opa parece que alguém Tem nada lugar Parece que alguém tomou um veículo de furto hein Pô a QTH tá na mão aqui ó Bora lá Tá correndo a pé hein eu acho Aqui 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 ó Eita Abandonou o carro Opa Armada 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 Aqui ó Aqui ó Larga a arma Larga a arma Fuzil fuzil Paga Eu não vou deixar ela atirar nem a pau Deixar atirar a primeira Aí jogou Falaram pra mim que eu atiro muito cedo Eles querem que eu espere o cara atirar Eles querem que eu espere o cara atirar Eles querem que eu vou deixar atirar ali mesmo Ainda bem que Ainda bem que A mulher aí desviou A mulher foi Pois é Caramba agora tá vindo que é rio bordela Subi aqui ó Moto eu gosto por causa disso ó Vim nesses lugares Nem sei onde dizer que vai dar mas eu tô indo É continuamos o nosso patrulhamento pelo menos É Vamos ver esses lugares loucos que tem aí Nós estamos conhecendo o mapa de GTA agora praticamente Faz tempo e jogamos GTA 4 Eu não conheço o mapa de GTA 5 total ainda É eu também não Ando pouco Tem uns lugares mais né Todos é um lugar bem louco Quando eu fui fazer o vídeo da patrulha rural Força Velho Aí eu descobri mais lugar na minha bem louco Eu preciso achar o lugar onde fica a maconha lá Pô eu tô com a QRU aqui ó Eu não tinha visto não É por aqui mesmo É por aqui mesmo Por onde você saiu é antes É tem uma gradinha aí É briga? É briga Charly 02 04 É 04 ou 02? 04 04 04 é desinteligência É Confusão? É briga? Eita Eita Pega Meu caramba Ah não vou Ah dá para dar tiro soltando uma porrada Dá uns tiros Vai 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 todo mundo bandou fora Ele tem que ir Pega o ca**eneta Pega o ca**eneta Pega o ca**eneta Pega o ca**eneta Pega o ca**enete E aí ai trabalhar vai suas vacas sai de bala olha só o carro me atropelou aqui ó atira nele tá sozinho o carro vai trabalhar vai vai trabalhar é que a coronhada vem querer ver que ele me bate levando a coronhada vai 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 bora todo mundo agora vai pra casa caralho não obedecendo tentando teimando ainda o vaca tomar no banho rapaz ainda é forte que eu tô sem bala de borracha que se não estava seguindo bala de borracha é um caramba tô sentando é o dedo aí como foi embora aprendeu a tomar no banho rapaz ainda levei uma surra da bexiga da mulher essa que riu foi tensa meu cacete estava batendo na mureta velho é brinca e como se for a vaga o moinho o cacete a a e e que essa anta de vermelho tá aí ainda lá levou um atropelar tem uma caída ali ó aí ele brigar com você tá que nem deixa ela vai levar o dela já já vai levar o dela já espera aí eu tô mandando ir para casa eu ia bota o carro para casa tomar no banho tamo mandando a mulher sair eu vou retomar deixa que se foda nesse vídeo vou me xingar hein mas é bom eu e eu então como você faz isso aqui chegar tirando esse não é um policial isso é assim esse é o policial que deveria ser se não fosse o direito dos manos já chega metendo tiro e atropela a mulher ainda vai colocar rio para mim elas estão correndo ali na frente Ramo Ramo ó policial pedindo apoio policial pedindo apoio vamos embora vamos vamos que é que é rio aqui na frente lá bora lá atropelei o vai apura é isso aí opa tá ali do outro lado fazer a volta que tá ali naquele mato ali aqui embaixo é isso lá embaixo E aí eu vou deixar a moto aqui vou dar o save nela porque logo ali e lá na frente um chá um chá e aqui na frente é aqui na frente e chegar quietinho e tá nessa moita hein não tá lá embaixo ainda ali ali ó visual o que não joe é homicídio aí homicídio cadê o Mike não tem Mike será que não era o Mike era policial pedindo apoio não achei mais será que não era um policial ali não que ele matou tava fora de serviço policial paisano né tá estranho isso aqui vou averiguar vou dar uma olhada por aqui não não é policial não não o cara matou mesmo menos menos mal né eu vou dar o IML caminhar o IML aí até aí pra carregar essa carniça aí pra buscar a minha moto e sobe por aí eu acho que isso não só nem subiu eu tô subindo eu já subi já subi também ei caralho eu subi mais cair no barranco aqui ó eita ah não é aqui que era pra pegar a moto oh meu deus você também eu vou me teleportar pra lá sério mesmo tá louco ah meu deus do céu eu vou me teleportar que eu tá louco separei a gravação pronto eu tô na moto ah beleza aí finalizamos isso aqui é rio vamos continuar o patrulhamento por aqui vamos o que é tão bom GTA 5 com os mods online ai meu deus já dá né nós que só que nós que não quer jogar é velho já dá mais ou menos já pelo menos já dá só que pena que a ocorrência não aparece né pros outros é se só aparecesse a ocorrência já formava já já é verdade ó ó ó ó ó é eu tô com a eu tô com a que é rio e eu nem vi velho ah mas qual que é é lá na rodovia DQTA né eu chequei pessoa armada de faca quer responder essa é é só nós meto o cacete nela vamos responder ela sim vamos lá vamos esperar o QTH tá na mão o QTH hein velho não sumi não tem a saída não achei que tinha eu gosto de subir escadaria essas coisas eu acho da hora a o QTH é massa ainda saiu lá pra calestado é é na frente é que é a mulher é ajeitadinha velho E aí o que que você não anda de faca né larga a faca a correu ó corre bicho aí eu fiquei pro soco ainda aí ela vai vir aqui ó velho você tá louco véi você tá louco véi você tá deixando de andar numa cabeçada nela meu deus do céu ponteu minha vida tá piscando doido eu vou em aqui ó deu um kit aqui ó ai meu deus ai recuperei minha vida eita é beleza né retomar só deixa eu chamar a ambulância aqui analisamos por aqui se quer riu ambulância não sei se é bom hoje foi o dia que eu passei mais vergonha para cima das mulheres quase morri saqueado levei uma surra da outra vamos retomar não quer vir não é dia